A prefeitura distribui passos para os alunos e encerra, gente, na próxima segunda-feira, inclusive, o prazo para o cadastro ou recadastramento para a utilização do transporte escolar. A Tati Sima tem mais informações sobre esse prazo. Interessados em utilizar o transporte escolar de Três Lagoas, tem até segunda-feira que vem para realizar o cadastro ou recadastramento. O benefício é oferecido aos alunos das redes municipal e estadual de ensino da zona urbana da cidade. Os pais ou responsáveis interessados deverão procurar a Secretaria Municipal de Educação durante o horário de expediente, que vai das sete da manhã até às onze e depois da uma às cinco da tarde. De acordo com a pasta, os interessados passarão por três etapas. Na primeira, os alunos da rede estadual deverão solicitar o formulário do passe escolar na Coordenadoria Regional de Educação. E os alunos da rede municipal deverão solicitar o formulário do passe escolar na Secretaria Municipal de Educação, lá no núcleo de transporte escolar. Já na segunda etapa, deverão ser anexados ao formulário os seguintes documentos. O comprovante de matrícula, que é o atestado escolar adquirido na unidade de ensino. Cópia do comprovante de residência em nome do responsável, emitido em até 90 dias. Também a cópia do RG ou a certidão de nascimento do aluno. E o RG do responsável. Na terceira etapa, toda a documentação e comprovação de distância de dois mil metros entre a residência do aluno e a unidade escolar, vão passar por uma análise do núcleo do transporte escolar. A Secretaria alerta aos alunos já cadastrados em anos anteriores, que é sim obrigatório o recadastramento em 2021 e a entrega do cartão.